Oi pessoal, aí a gente vem dar uma aguinha aqui das colas e olha só, olha o que acontece, olha o tamanho delas, olha o tamanho, que foi, que foi, vocês querem uma aguinha? Querem uma aguinha, querem uma aguinha? Calma, 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 ai sai, sai, sai de vergonha, ai que briga, pronta, monta uma aguinha lá, tomam um verdinho, tomam um verdinho, tomam um verdinho, elas adoram um verdinho, são fitness, fitness.